Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda hoje, terça-feira. Já estamos começando com o pé direito o ano de 2012 e eu agradeço muito o seu carinho, muito a sua companhia. Ontem o programa foi uma delícia, li todos os recados, recebi todos os recados. Muito obrigada! Eu também sinto muitas saudades quando a gente não está aqui ao vivo. Então é com vontade, com entusiasmo, com comprometimento, com dedicação que a gente começa esse ano de 2012 o nosso Você Bonita com muito bom humor e pode ter certeza. Conte com a gente todos os dias que aqui o que não vai faltar é conteúdo, informação e pautas deliciosas, viu? Eu te prometo! E hoje o programa está muito especial. Antes de eu te contar o que a gente tem aqui, eu preciso mandar um beijo mais do que especial. É um beijo para uma pessoa muito querida. Vocês já sabem quem é, né? Eu estou falando de um integrante da equipe do Você Bonita, do Oswaldinho, que trabalha com a gente, que é um querido, que eu adoro de paixão e que está passando por um dos momentos mais felizes da vida, que ontem nasceu a Ana Luísa, filhinha dele. Ah! Liuzinha, por favor, o meu celular. Obrigada. Ele me mandou uma foto da Ana Luísa e eu faço questão de mostrar aqui no programa. Vamos lá, eu deixei a foto já prontinha. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu só colocar a senha aqui para abrir. Olha lá, gente. Ó, carica. Ó. Vamos ver se dá para pegar bem, Ana Luísa. Mais perto, mais perto. Aí, assim, ó. Oswaldinho, querido. Aí, ó. Aí, ó. Olha que coisa mais linda. É a cara do Oswaldinho. Vamos combinar, gente? É a cara dele. Parabéns, querido. Tudo de bom. Muitas felicidades, muita saúde para você, para sua esposa, para a Ana Luísa. Eu sei o quanto vocês... Obrigada, Liuzinha. Eu sei o quanto vocês desejaram, o quanto vocês sonharam com a chegada desse bebê. Então, aproveita bastante, que nós estaremos aqui com saudade de você. Mas aí, quando você voltar, eu sei que você vai voltar com um sorriso no rosto e feliz da vida, viu? Um beijo do fundo do nosso coração, em nome de toda a equipe do Você Bonita, em nome da TV Gazeta também, que gosta muito de você, viu? Mas agora, vamos ao que interessa. Sabe o que a gente vai ter? No segundo bloco, preparamos uma pauta especial para as meninas que são ligadas em maquiagem. Claro que a gente sabe o quanto é importante manter um visual super bonito, manter a pele bem hidratada, manter a pele bonita, e o quanto a maquiagem pode valorizar o nosso rosto. Só que, no verão, a maquiagem pode o quê? Derreter. A gente começa a suar um pouco mais e a maquiagem vai embora. Então, no segundo bloco, a gente pensou no seguinte, como conseguir manter a maquiagem durante mais tempo. Então, a gente vai ensinar aqui todos os truques da pele, dos olhos, do rímel, para você manter a maquiagem mais tempo e você não ter aquela preocupação de ficar retocando a maquiagem durante todo o dia. Porque isso pode dar um trabalho a mais. Pode ser que a gente nem tenha tanto tempo assim. Mas aí, você já se garante com os truques que a gente vai ensinar no segundo bloco. Então, não saia daí. Truques para manter a maquiagem impecável durante todo o verão, viu? Mas agora, a gente vai abrir o nosso Você Bonita com outro assunto importantíssimo. Quando chega essa época do ano, eu acho que o finalzinho do ano, e o início de um novo ano, a gente começa a fazer um balanço da nossa vida, um balanço dos nossos objetivos e o que não está muito legal, né? Mesmo que seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, mas aquilo que está fora do eixo e que a gente gostaria que melhorasse. É por isso que hoje a gente vai fazer uma autoanálise. Como melhorar o nosso lado emocional. Sabia que esse é um período bacana para a gente pensar em tudo isso? E eu recebo pela primeira vez no Você Bonita, ela que é psiquiatra e psicanalista, a doutora Helena Maceu de Castro. Seja bem-vinda! Obrigada! Bom dia, prazer em recebê-la. Muito obrigada por ter vindo. E um feliz 2012 para você. Será sempre bem-vinda. Hoje é a primeira vez, mas durante o ano de 2012, espero recebê-la aí muitas vezes para a gente falar sobre assuntos que, como eu te falei antes de começar o programa, eu acho que são necessários. Porque a gente acaba esquecendo de coisas simples do nosso dia a dia, elas acabam se transformando em problemas e a gente nem dá conta disso. Então eu queria começar o nosso papo te perguntando o porquê essa é uma boa época para a gente pensar nessa autoanálise, para a gente fazer uma autoanálise. Bem, a gente costuma cuidar do corpo físico. É o que é mais fácil de fazer. A gente vê, dói, é difícil para andar, uma série de coisas. As questões emocionais, as emoções, as coisas que a gente sente, a gente vai deixando de lado. Porque não vê, não incomoda no começo. Depois isso tudo vai crescendo. Tem dois períodos na vida que a gente para para pensar. Aniversário, geralmente, e quando o ano acaba, vai começar um outro ano. Então o que foi bom, o que não foi bom, e o que a gente quer para o próximo ano. Então, a minha proposta, o que eu queria falar com vocês, é sobre a questão da gente parar para pensar, a gente está bem? A vida está boa? Eu estou tranquila? Eu estou alegre? Eu estou conseguindo trabalhar? Eu estou conseguindo me relacionar com a minha família, com os meus amigos? Como é que estão essas coisas? Então, vamos parar. Então, eu ando triste. Ando triste, desanimada, sem energia. Já faz um tempo. Isso vem piorando. E aí? Eu não fui ao médico? Mas isso vai piorando, então. Por que a tendência das pessoas é achar que isso é normal? Que a angústia é normal? Que um desânimo é normal? Que a falta de tranquilidade é normal? Então, tende-se a valorizar o estômago que está doendo, A perna que quebrou, o joelho que... Mas, o sentimento, normalmente a gente pensa que a gente não tem nada. Muitas vezes, vamos a alguns médicos, eles falam, não, você não tem nada, vai passar. Só que, às vezes, é o início de uma depressão. E depressão é uma doença biológica. Tem a parte emocional, que são conflitos, que talvez possam ter levado a uma depressão, Que daí tem já uma alteração biológica, bioquímica, Que necessita de um tratamento psiquiátrico. E, comumente, com a psicoterapia junto, em paralelo. Sem o tratamento, eu tendo a piorar. Então, chega uma hora que essa depressão vai atrapalhar a minha vida. Eu não vou conseguir mais trabalhar, não vou conseguir cuidar dos meus filhos, Eu não vou mais conseguir me relacionar com o meu marido. Mas, é subestimado. Os transtornos emocionais são subestimados por nós mesmos, Pela sociedade, pela sociedade médica, Essa é uma crítica. E, pelas autoridades que fazem os serviços de saúde. Então, é todo um subestimar. E, daí, nós, claro, ficamos até envergonhados. De dizer que... Que a gente está deprimida. A gente fica envergonhada de dizer que tem ansiedade. A gente fica envergonhada de dizer que tem medo de andar de avião. A gente fica envergonhada de dizer que começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo E não consegue terminar nada. Vai deixando tudo pelo meio do caminho. E isso tudo é doença. E tudo vai se agravando. A gente fica envergonhada de dizer que comeu muito quando engordou. E a gente engordou porque comeu muito. Só que, aí que é a questão importante, Alguma coisa fez com que nós comemos muito. Nós comamos muito. A ansiedade, a preocupação. A ansiedade, geralmente a ansiedade ou depressão, Ou as duas coisas juntas. Então, não adianta me prescreverem uma dieta e atividade física. Se eu estou deprimida, eu não vou conseguir sair da cama para fazer atividade física. Se eu estou deprimida, eu vou me automedicar com a comida. E é uma bola de neve. É uma bola de neve. Quanto mais eu enrodo, mais eu fico deprimida, mais eu fico ansiosa. Qual o ponto de partida desse autocontrole? Porque tem que ter um ponto de partida. Eu acho que o mais difícil é encontrar o ponto de partida. Por isso que a gente vai na bola, né? E emenda e nunca encontra a maneira de cortar tudo isso. Mas aí é que está essa doença. Se uma pessoa tem pressão alta, ninguém fala que ele tem que controlar a pressão alta. Ele, o médico, vai mandar, vai dar medicamento, vai passar uma dieta e vai passar atividade física. Por que o deprimido tem que ter autocontrole? Não existe, é doença. É que nem diabetes. O diabético tem que fazer dieta e tem que tomar medicamento. O deprimido, o ansioso, ele precisa fazer o tratamento médico, psiquiátrico. Eu vou já explicar por que psiquiátrico. A atividade física é super importante, principalmente atividades aeróbicas. E psicoterapia tem várias orientações. Tem a psicanalítica, que é a linha que eu sigo. Aí tem a psicoterapia comportamental cognitiva, que vem sendo muito usada para vários quadros psiquiátricos. A questão do tratamento psiquiátrico é muito séria. Por quê? Para qualquer transtorno emocional, psíquico, precisa de um diagnóstico correto. Esse é o primeiro passo importante. A partir do diagnóstico, existe uma indicação terapêutica. Então, com o diagnóstico correto, o médico pode iniciar um tratamento com o paciente. Então, o primeiro passo é assumir que algum problema está acontecendo e procurar ajuda. Perfeito. Exatamente. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Então, se eu estou gordinha e engordei muito e não sei por quê, provavelmente eu comi a mais por ansiedade ou depressão, provavelmente diminui minha atividade física pela depressão. Então, eu posso ir ao endocrinologista ver como é que está meu corpo, o metabolismo e tudo, mas eu preciso de um psiquiatra para diagnosticar a depressão, a ansiedade. Entendi. Quando que a gente percebe que isso de fato se tornou uma doença? Que sem uma ajuda médica, sem um tratamento específico, não vai resolver? Porque eu acredito que tenham pessoas que sofram, um dia podem estar mais ansiosas, um dia podem estar um pouco mais deprimidas, mas que isso não vai acontecer todos os dias. Perfeito. Quando que a gente descobre aí que o problema de fato se agravou? Quantidade. É quantitativa essa diferença, geralmente. Então, assim, tristeza todos temos. Quando temos uma perda, temos luto. Todos. Acontece, a depressão é quando isto é mais intenso, quando eu passo a não conseguir sair da cama, quando eu passo a não conseguir trabalhar, quando eu começo a ter prejuízos na minha vida pessoal, social e profissional. Certo. Isto vai se agravando. A ansiedade é de um tamanho que eu paro de sair de casa, porque eu tenho medo de andar na rua, me acontecer alguma coisa, eu tenho medo de andar de avião, então não saio, eu tenho medo de andar de trem, andar de ônibus, é uma insegurança, um medo intenso. E assim, sem uma explicação, sem uma justificativa plausível, e isso fica muito intenso, a minha vida vai se desmoronando. Entendeu? Então, aí que a gente começa a perceber... Que é doença. Que é doença e o quanto isso está sério e exige um tratamento. Tomamos, então, o primeiro passo, procuramos ajuda, iniciamos um tratamento. Só que, o que acontece com muitas pessoas, eu acho que já que a gente está falando de um balanço, isso pode ter acontecido em 2011, com muita gente, iniciou um tratamento, começou tudo aquilo, com muita animação, com muita dedicação, e de repente, o barco começou a afundar. Começou a ter uma falta de vontade de novo, falta de estímulo, falta de vontade de seguir com aquele tratamento. Isso pode acontecer. Olha... As pessoas se boicotam. Você acredita nisso? Então, isso que você está me falando, tem vários aspectos. Um primeiro que eu pensaria é que o tratamento não está... Correto. Correto. Tá. Ou o diagnóstico não está correto, ou o tratamento não está correto, as duas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão ansiosa, uma depressão bipolar, se um médico der um antidepressivo para ela, ela vai piorar. Ela vai piorar da depressão, possivelmente vai piorar da angústia. Então, uma pessoa que tem uma depressão bipolar, ela tem que tomar o estabilizador do humor, para depois o antidepressivo. Entendi. Por isso que é importante o psiquiatra, para fazer o diagnóstico correto, e tratar corretamente aquela doença. Mas acontece também de alguns pacientes se boicotarem. Por exemplo, o paciente que tem transtorno bipolar, e geralmente está em hipomania. O que que é? Ele tem uma euforia, uma alegria exagerada, que atrapalha. Ele pode passar a comprar muitas coisas sem ter dinheiro. Então, ele acha que ele é muito. E não é. Então, isso também acaba com a vida dele profissional e financeira. Mas, esta pessoa, quando começa a fazer tratamento para o transtorno bipolar, pode acontecer, daquela euforia diminuir, para ter o equilíbrio emocional, ele pode passar a sentir que o tratamento está fazendo mal para ele. Ele pode passar a achar que o tratamento o está transformando em uma outra pessoa. E ele tem medo de passar a ficar triste. De passar a ficar... Mas não é isso. Mas ele tem medo. Então, muitas vezes, o paciente para o tratamento. Perfeito. Então, é bom a gente... Eu citei isso como exemplo para a gente ficar atento a tudo isso. Porque pode estar acontecendo com várias pessoas. Tem outras coisas. Às vezes, demora muito. Tem alguns quadros que demoram para a gente fazer o diagnóstico. Mesmo eu, 30 anos de formada, etc. E muitos médicos, psiquiatras. E, às vezes, demora para você acertar a medicação de um paciente. Porque depende do tipo de transtorno que ele está tendo. E depende da sensibilidade que aquela pessoa vai ter aquele medicamento. E, às vezes, o medicamento também altera de acordo com o estágio da vida de uma pessoa. Com 40 anos... A idade tem... Pode alterar. Então, às vezes, uma pessoa com 30 anos tomou o medicamento. Aos 40 anos, não adianta mais aquele medicamento. Entendi. Mudou alguma coisa. Então, às vezes, demora muito tempo para a gente acertar a medicação. Então, o psiquiatra tem que, logo que o paciente chega para fazer tratamento, explicar essas coisas. No começo, tem que ter paciência, tanto o paciente como o médico. Como em qualquer tratamento, né? Como em qualquer doença, em qualquer estágio da vida. Tem que ter paciência com tudo. Mas as pessoas clínicas fazem o diagnóstico, tem exame para fazer, está lá. Aí, toma antibiótico, melhora. Agora, a doença psiquiátrica... O resultado vem mais satisfatório, vem mais depressa. A psicoterapia é um processo a curto, nunca médio, longo prazo, né? Então, é... Eu acho que não tem escapatória. A gente, quando a Camilinha me passou que essa seria a pauta de hoje, que a gente conversou, e que eu fiquei pensando sobre isso antes de vir aqui para o programa, eu acho assim, hoje, não dá para a gente escapar de nada que a gente citou. Pode ser que algumas pessoas não tenham a doença, porque tenham aí, como eu citei, um grau de ansiedade um pouco menor, que isso aconteça com menos frequência. Mas viver um pouco dessa angústia, essa aflição, alguns medos, nos dias de hoje, não tem muito jeito, né, doutora? Faz parte da vida da gente. Então, o que difere alguém que está doente de alguém que não está doente é a quantidade. Perfeito. Então, todos os sintomas que alguém que tem transtorno de ansiedade, todos os sintomas que ele tem, quem não está doente, sente aquelas coisas, só que num grau menor, numa intensidade menor e numa quantidade menor. E a gente tem que estar atento para isso. Mas o mais importante, como você citou desde o início, procure ajuda. identificou que algo está errado, que a frequência está muito grande dessas sensações, desse pânico e desse medo, procure ajuda. Eu quero te agradecer muito. E assim, se leve a sério, né, seja seu amigo, né, seja sua amiga. Se algo não vai bem, vai procurar ajuda. Porque quanto antes você se tratar, melhor vai ser. É verdade. E a gente está aqui para isso. Por isso que eu gosto de dizer, contem com a gente sempre, porque a gente está aqui para isso, para trazer assuntos, para a gente parar para pensar. Tem muita gente que podia estar passando por esse problema e que agora se identificou e falou, não, eu acho que está na hora de eu tomar uma providência para isso, né. O ano está começando, a gente tem que pensar em todas as providências agora, não deixar para amanhã não, né. Muito obrigada, doutora. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu te espero numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre esse e outros assuntos para ajudar cada vez mais quem está assistindo. E eu quero deixar um contato da doutora Helena Maceu de Castro, que é psiquiatra e psicanalista que voltará tantas outras vezes ao Você Bonito. O telefone é o 3085-7802. 3085-7802. Telefone aqui de São Paulo, 0 operadora 11. Muito obrigada, um feliz 2012. Obrigada a você. Tudo de bom e até a próxima, viu. Obrigada. Obrigada pelas dicas. Olha que coisa boa, tá vendo. A gente não para para pensar em situações sérias às vezes, mas a gente acha que amanhã vai passar, que depois de amanhã vai passar e às vezes não passa. Então, de fato, se você se identificou com o nosso assunto, com o nosso papo, procure ajuda, que isso vai ser importantíssimo para você e para o seu relacionamento. Tanto no trabalho, quanto com a sua família, com os seus amigos, faz toda a diferença, viu. Tchau, tchau.